E aí pessoal, beleza? Bom dia, tamo aqui na feira da fumageira em Arapiraca Hoje dia 15 de maio de 2022 Uma feira bastante animada com muita galinha e o preço é bom E aí meu irmão, primeira E essas galinhas tá se cobrando a quanto hoje? Acima de 35 reais Olha aí pessoal, umas franguinhas jóias aqui, ó Apelagem bonita, certo? Tudo criação boa, sadiazinha Pra você que tem interesse de vir comprar umas galinhas boas Venha pra aqui pra fumageira Nossos amigos aqui tem com qualidade e o preço é topado Forte abraço a turma boa lá no Pernambuco, a toda essa galera Alô Luiz Pinto, Luiz Pinto Cabavé topado Forte abraço, nego velho, no Genésio, lá no Recife Tamo por aqui divulgando, valeu nego velho Um abraço ao seu Lázaro, lá no Rio de Janeiro Forte abraço ao seu Lázaro Olha aí, ó Mais galinha aqui, ó Só mercadoria topada Bom dia, chefe Bom dia, caralho Tá bom mesmo? Quase bom, viu? Oxe, tem que dizer que tá bom, homem Não, é porque eu não tenho dinheiro não Ah, mas aí é o mal de todos Aí eu fico bom quando eu tô com dinheiro Aí é o mal de todos É, mas diga o quê? Oxe, a galinha não é minha? Olha aí, ó Vamos olhar aqui quantas galinhas boas aqui, ó Boa, boa, boa E essas galinhas aqui, a quanto, chefe? Olha Olha A cinquenta e a quarenta e cinco e a cinquenta Olha pra aqui, ó Agora é gorda não, só mostra Tem perua, tem pico As peruas quantas? Qual a perua é setenta? Setenta E essas aqui, ó Tem frango, tem tudo Ó, o frango surua Quanto um frango desse? Oito, trinta e cinco Oitenta e cinco Agora é... Trinta e cinco Trinta e cinco, exato Oitenta e cinco é se fosse capão, né? Muito bem, olha aí, ó As frangadas, joia É, boa aqui Qual é o nome do senhor? É o galego das galinhas É o seu galego das galinhas Aqui é topado Seu galego, muito obrigado Que Deus abençoe o senhor Certo? O senhor tá sempre aqui Contribuindo com a gente E ajudando cada vez mais A gente divulgar essa feira muito boa Que é a da fumageira Muito bem Obrigado Muito obrigado Bom dia, tudo bem? Olha os hamest, né? É, o hamest A quanto? Dez reais Dez reais, olha aí Você que gosta de criar hamest na feira da fumageira Tem, esses patos são seus? É A quanto? Dez reais Dez reais E o maior é ganso, né? Os ganso é a quanto? Dez reais Dez reais Dez reais Dez reais Tá certo Obrigado, colega Boas vendas É isso aí, pessoal Feira da fumageira Forta abraço com o mar de neve Meu amigo Lantino Teixeira Nego E o cumpadre Tom Ivaldo Sertanejo Os irmãos da pecuária Toda essa turma boa Bom dia, senhora Tudo bem? E essas galinhas, a quanto? É do rapaz Ah, é da tiazinha aqui Muito bem Olha aí Um suranguinho bom aqui, ó Só criação topada de boa Olha Perua aqui, ó Os capão Certo? A feira da fumageira você encontra Qualidade e preço baixo Certo? Mercadoria top de linha Galinha de capoeira Capão Pato Guiné De tudo tem De tudo tem De tudo tem Olha aí Só mercadoria Ô meu patrão, tudo bom? Tudo bom E a quanto é essa slanguinha hoje? De todo preço tem, né? Muito bem, ó Olha aí, ó Bastante criação Bom dia, meus amigos Esses capões de vocês? Capão A quanto? A quanto? Capão a partir de 60 Tem um peru desse aqui Esse peru é 150 150 Agora, pessoal Olha que coisa linda, ó Grande, ó Oito pino aí Joia E esses Guiné? Guiné do gigante 120 o casal 120 o casal Olha, pessoal Do maior que tem Do maior que tem Você encontra aqui na feira da fumageira Qual é o nome do senhor? É o seu José Seu José? Muito bem Quem quiser Guiné top de linha Procura o seu José aqui, ó Só tem um casal hoje, ó Mercadoria topada Obrigado, seu José Olha aí Joia, joia Bastante criação Agora, quem gosta de capão bom Tem aqui, viu? Bom dia, meu patrão Tudo bom? Tudo bom Joia Olha aí, ó Os capãozões vão na moda A quanto esses capão? Capão de 100 180 180 E as galinhas? Galinha tem todo preço Todo preço 45, 50, 60, 100 Olha aí De 100 essas aqui É gigante negro, né? É gigante Muito bem, ó Você quer comprar umas galinhas boas Pra começar a criação Vem aqui na feira Vem aqui na feira Procura aqui O nosso amigo aqui Tem criação boa E o preço é diferenciado Diferenciado E a feira tá assim, ó Bastante peru Bastante galinha Meu amigo, bom dia Tá bonzinho mesmo? Olha aí Olha essas galinhas A partir de 40, 40, 45, 50 A partir de 40 reais tem, hein? De todo preço Olha aí, ó Só mercadoria topada Certo? Só mercadoria extra Fala meu amigo Bom dia Joinha mesmo E aí A partir de quanto hoje? 25, 20 25, 30 Olha pessoal Uma franguinha Joia aqui, ó Se começar uma criação Aqui é topada Na feira da fumageira Você encontra Com qualidade E preço bom Olha aqui É cada coisinha linda Olha aí, ó Tudo umas criações Sadia, bonita Certo? Aqui na fumageira tem Vamos dar mais uma olhadinha Aqui, ó Olha aqui, ó Bastante criação Aqui, ó Também, ó Fala meu jovem Beleza? É tu? Não Tem aí De quanto aí Os peru? Tem os peru, ó 70 reais 70 reais 60 fêmeas 60 fêmeas Ali é um casal de gâncer? É Quanto? 300 reais 300 reais o casal Olha aqui Mais criação aqui, ó E a franguinha assim, ó Quanto? 25 reais Muito bem Bastante Aquilo ali é teu Aqueles pombes? É Quanto? 30 O casal, é? É, cada Cada um? Olha aí Os pombinhos branquinhos, ó É isso aí, pessoal Aqui na feira da fumageira tem Qualidade e preço bom Venha você também conferir Você que não comprou a sua moto ainda nova Ou seminova Vá lá em Lenival Motos Lenival Motos Acaba velho, topado, testado Lá tem melhor preço da região Olha aí, ó Mais outra surangada boa aqui, ó Primeira, primeira Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí Pra vender pro 100 de jeirinho Que nem coisa de praia Que a perna é curta Só mercadoria boa Tá vendo? Feira da fumageira em Arapiraca Aqui você encontra Galinha de capoeira Peru Guiné Galinha da Índia Pato Ganso Aqui você encontra com qualidade Certo? Olha aqui Mais outras criação Jóia A quanto, meu patrão? Essas criação do senhor? Quanto? Não vender não Já comprou Pra criar Muito bem Tá certo ele Tem que comprar pra Criar Pra depois vender Quando tiver tudo na moda É isso aí, pessoal Feira da fumageira Em Arapiraca Alagoas Feira animada Feira topada Certo? Aqui a gente deixa um forte abraço A todos os inscritos do canal Canal Criações do Nordeste O nosso amigo Itamar Do canal nordestino De tudo um pouco Certo? Olha aí, ó Galinha com força e qualidade Alô, Criatório Família na Roça Coronel Domingos Lá em Dois Riachas Alô, Coronel Coronel topado Gente boa demais É isso aí, pessoal Galinha com qualidade E preço bom Você encontra aqui Na Feira da Fumageira Em Arapiraca O senhor não tem ovos também Hoje não, né? Eu já fiz pouco Tá terminando Tá terminando Só tem uma bandeja Já quanto? Trinta bandejas Trinta bandejas Mas esses ovos aí O cavalo pode deitar eles Ou pode deitar Muito bem É isso aí, pessoal Na Feira da Fumageira Além de você encontrar Galinha com qualidade assim, ó Bora, Leontino Comprar umas galinhas boas Você ainda encontra também ovos Pra você começar a sua criação Aqui com o seu Luiz, não é isso? Seu Luiz Seu Luiz, muito obrigado, seu Luiz Deus abençoe o senhor aí Muito obrigado mesmo E é isso aí Olha aí, ó Bastante galinha Bastante Bastante criação Certo? E é isso aí Olha aqui quem eu encontrei Na Feira E aí, meu amigo Joinha mesmo Na hora Criação de Nordeste Aqui é topado, viu? Valeu, nego, véi Tamo na divulgação da Feira Olha aqui Bom dia, senhora Tudo bom? Bom dia, tudo E hoje trouxe o quê? Trouxe Piru Piru, pato Paturi Paturi Tudo A quanto o casal de paturi? É 120 120 E os patos? Varia de preço Varia de preço Depende do tamanho, hein? É E a qualidade também Influencia Na cor É porque esse paturi aqui É 100 quanto o casal 100 reais o casal E esse outro Dá pra gente fazer de 80 De 80, 90 Porque o que influencia muito É a cor, né? É a cor E o tempo também Exato Qual é o nome da senhora? Luz Dona Luz Dona Luz, muito obrigado Deus abençoe a senhora A senhora que sempre contribui com a gente Conversa com a gente Certo? Muito obrigado Que papai Deus Que abençoe a todos vocês aqui Os negociantes aqui da feira Tá bom? Forte abraço E é isso aí, pessoal A feira é assim Pessoal, gente boa Pelo canal Ele vive buscar os perus Olha aí que coisa boa Agora Agora é o seguinte A gente tá aqui Todos nós que passam aqui Fazendo essas filmagens É pra divulgar A intenção da gente É espalhar pra o mundo E pra toda a região As feiras da nossa cidade É esse o prazer da gente E graças a Deus Que o pessoal vem de fora E compra aqui, né? Muito bem Foi bom pra senhora Não foi ter vendido os perus? Graças a Deus Obrigado É top de linha Aqui Aqui é seu galego Aqui é topado Arruma a camisinha Pra derrubar o seu canal Vou arrumar Vou arrumar Ver se chega um patrocínio Pra nós fazer umas camisas Na hora Já deu duas pra mim Foi eu, Alessandro Alessandro é topado E é isso aí, pessoal Galera animada aqui na feira Certo? Muita gente boa Sempre contribui Com a gente Conversa E a gente agradece A toda essa turma boa Um forte abraço A todos os inscritos do canal Arte e a Vida na Roça Juntos somos mais fortes Feira da Fumageira Em Arapiraca Curta, compartilhe Divulgue Valeu, valendo Turma boa